Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell E eu não sei cantar Essa foi a minha ideia brilhante pra fazer a cabeça desse vídeo, não é mesmo? Sou Carolina Navarrete, sejam muito bem-vindos! E no tutorial de hoje é inspiração pro Natal sim, mulher! Isso mesmo, hoje eu vou te ensinar a fazer esse olho aqui poderoso E eu não sei porque eu ainda tô segurando isso aqui, pra você arrasar no seu Natal Então, chega de conversa e vamos lá! Pra começar aqui, eu vou começar colocando a minha tiarinha, olha que linda! Especial de Natal, gente! Tô toda animada, hein? Esse Natal promete! Olha que fofinha! Gente, eu amo essas coisinhas! Gente, eu tô com uma pele aqui mega elaborada hoje, porque como é festa, é Natal, a gente tá animada, a gente tá empolgada Então eu caprichei aqui na pele Se vocês querem aprender como faz essa pele aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então eu tô pedindo aí pra eu ensinar pra vocês, que eu posso ensinar com certeza! Como eu estou com a minha pele totalmente preparada, já bonitinha, eu vou pegar esse negocinho aqui que eu comprei, que eu não sei o nome disso Tirei aqui o papelzinho que vem atrás, ó, tô tirando um pouquinho da cola E vou colocar aqui embaixo, que é só pra não correr o risco de cair tudo aqui e estragar a minha pele, não tá colando Já estou com um corretivo aqui na minha pálpebra, já selei um pouquinho com pó esse corretivo Eu vou usar a minha paleta de blush, porque eu não tenho um outro tom parecido aqui de sombra, mas se vocês tiverem, vocês podem usar Eu vou usar aqui esse tom de marrom, que ele é um marrom rosado Que eu queria um marrom, mas eu não queria um marrom que fosse, sei lá, muito marrom Eu queria mais essa pegada de marrom que tivesse um fundo rosado Então esse aqui, como é uma paletinha de blush, ele é perfeito, porque ele já tem esse fundinho Gente, essa paleta aqui de blush é dessa marca aqui, ó Mas depois eu vou colocar lá no blog a lista com todos os materiais, tá? Então depois é só vocês acessarem que vai estar tudo lá certinho Eu vou começar aqui do meu canto externo, com batidinhas e com movimentos circulares Eu vou trazendo aqui pro meu canto interno É tão bonito, e essa maquiagem é pra você que gosta de muito brilho E essa maquiagem é pra você que gosta de bastante brilho Eu amo brilho, então Vocês também são a louca do brilho? Nossa, tá difícil falar brilho hoje, hein? Tá saindo o negócio Vocês também são a louca do brilho? Sou só eu? Às vezes eu acho que eu sou sozinha, assim, no mundo Porque, nossa, eu gosto muito Não vou passar mais do que isso, eu acho que já tá ótimo Já chegou no tom rosadinho que eu queria pra transição Agora eu vou pegar um outro pincelzinho aqui limpo Esse aqui que eu peguei, ele é um pouquinho mais... Ele é um pincelzinho, ó Que ele tem esse biquinho, sabe? Ele não é todo achatadinho E ele não é tão gordinho também Eu vou pegar ele E eu vou deixar um pouco mais rosa essa sombra Então eu também tô usando outra paletinha de blush Essa daqui é de blush contorno E também tem iluminador da Ruby Rose Essa paletinha aqui da Ruby Rose Olha, e eu vou pegar a cor número 7 Que é essa cor aqui Que é um tom de rosinha mesmo Só que você não precisa subir tanto, tá? Só pra deixar um pouquinho mais delicado esse esfumado Volto com o meu pincelzinho anterior Agora eu vou intensificar um pouquinho mais esse tom de rosa Eu vou continuar com esse pincel E eu vou passar... Voltar com a paletinha de blush que a gente usou primeiro E vou passar esse tom de rosa aqui Começo aplicando aqui no canto E vou... Trazendo aqui pro começo Volto com o primeiro pincelzinho Sempre esfumando Agora eu vou pegar um outro pincel Esse aqui que eu tô usando é o da Dye Makeup Que ele é um pouquinho mais gordinho Ó, mais fofinho E eu vou intensificar mais esse tom E eu vou passar agora a cor MA05 da Vult Que ela é uma cor que ela é... Um vermelho com fundo rosa também Só que é uma cor bem vibrante Peguei... Gente, eu peguei aqui um pincel bem pequenininho Esse aqui é um da Fendi Ele é o F101 Fendi, Fendi, eu não sei como vocês falam E eu vou deixar um pouco mais marcado o meu côncavo De esfumado eu não vou fazer mais nada, tá? Eu quero assim, com essa pegada de vermelho, com rosa Agora eu só vou iluminar um pouquinho mais aqui abaixo da minha sobrancelha Eu vou pegar esse pincelzinho aqui Que ele é um pincel menorzinho Pegar a minha paleta da Katarina Hill E eu vou usar esse tomzinho aqui E iluminar bem aqui abaixo da minha sobrancelha Agora eu vou pegar um pincel de precisão Esse aqui que eu vou usar Ele é da Class Vogue Ele é o STB11 Eu acho que esse seja a numeração dele Ele parece um língua de gato Pequenininho E eu vou usar esse Primer Fix aqui da Vult Aqui ele tá como fixador de glitter Mas eu vou usar, na verdade, ele pra fixar um pigmento Ele também é bom pra fixar pigmento Eu vou colocar um pouquinho aqui no dorso da minha mão E vou ir pegando aos poucos Aplicando aqui na minha pálper do amor Aí eu vou usar esse pigmento aqui Esse daqui que eu vou usar é o pigmento da MAC E ele é na cor Melon Melon? Melon? Sei lá AB06 Chegou a hora do glitter, mulherada É isso mesmo Ai, tô te colando Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Um mega trucão Pra vocês conseguirem aplicar o glitter Sem fazer muita bagunça E também de forma que ele fique bem esfumado, tá? Então como que a gente vai fazer? Eu primeiro vou fazer uma misturinha aqui de glitter Eu vou misturar vários glitters Pra chegar no tom que eu quero Então eu vou usar o glitter 03 da Vult Vou misturar esse aqui Vou misturar o glitter 04 também da Vult Que ele é um glitter rosa Vou misturar esse outro glitter aqui que tá caindo TUTUTJESUS Que ele é um glitter da Fendi O nome dele é DUMAM DUMAM Sei lá como que fala isso Vou deixar escrito aqui pra vocês Que é mais fácil Que ele é um rosa com prato Ele é muito lindo E não satisfeita, né? O último glitter aqui que eu vou usar É esse daqui da LU FERRAS Esse daqui é o Véu de Noiva Ele é um glitter mega finíssimo, gente Olha isso Você pode usar um potinho assim como esse meu Ou você pode usar uma plaquinha também O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses glitters que eu falei pra vocês Vou colocar aqui dentro e vou mexer Já explico o próximo passo Já misturei todos os glitters aqui Já fiz uma bagunça, gente Mexer com glitter é brincadeira Eu sou muito desastrada Já derrubei tudo, bicho Já fiz uma meleca Misturei todos os glitters que eu falei Com essa misturinha aqui E gente, assim Se vocês não tiverem todos esses glitters pra misturar Não tem problema Aí qual que é o trucão? O que você tem que fazer? Você vai pegar o seu glitter E você vai usar uma colinha que seja líquida Eu vou usar essa daqui da Nath Capelo Ela é uma cola pra glitter mesmo, tá? Ela é de alta fixação Por que tem que ser uma colinha líquida? Porque você vai misturar Você vai colocar a colinha aqui dentro do potinho E vai misturar Vai virar uma pastinha, gente Vira como se fosse uma pastinha de glitter Aí na hora que você aplica O glitter não fica caindo tudo no seu rosto Então você não faz toda aquela sujeira Ó Como que é Ela parece um esmaltezinho Assim Eu vou pegar, ó E eu vou Fazendo tipo gotinhas mesmo E eu vou misturar Pegar um pincelzinho que seja fininho Que já é um pincel que eu já vou usar pra aplicar também Coloco aqui, ó E vou mexendo E vou mexendo Misturando pra formar a minha pastinha Então eu não sei se eu tampar isso daqui vai durar ou não Nunca fiz esse teste, gente Se sobrar eu deixo aqui tampadinho Depois eu falo pra vocês lá no Instagram Então se você não me segue lá no Instagram Já corre lá Porque eu dou sempre muitas dicas Tô sempre por lá Mostrando muita make Coisas legais pra vocês Ó Mexi bem Aí eu vou pegar Esse glitter Um pincelzinho E eu vou aplicando Olha a mágica acontecendo Ó Gente, olha isso Que é jeito mais fácil de aplicar glitter que esse Apliquei aqui, ó Em toda a minha pálpebra móvel Eu venho aqui, ó Nas bordinhas e só esfumo Gente Glitter Aplicado Pronto Ó Ainda sobrou bastante Que dá pra eu aplicar no No outro olho E olha como fica esfumado E na região da pálpebra móvel Fica super concentrado E aqui, ó Super esfumadinho Olha isso Fala se não é maravilhoso E ó Tem sujeira, cara Não tem sujeira É a melhor coisa da vida Aplicar glitter dessa forma E eu já vou aproveitar E já vou finalizar aqui A parte inferior Do meu olho, tá E eu vou fazer basicamente O mesmo procedimento Que eu fiz em cima Só que Não vou aplicar o glitter Então eu vou pegar Aquele marrozinho Da minha paletinha De blush Com o pincelzinho Lápis E vou ó Esfumar aqui embaixo Vou vir agora com a sombra da Vult A MA05 Prontinho, meninas Agora eu só vou aplicar Máscara de cílios E colocar os cílios postiços E fazer o outro olho E eu já volto pra gente Finalizar essa make Prontinho, meninas Olha o resultado da make Gente Olha isso Sério Eu amei Fala se você não vai arrasar No Natal Com um olhão desse Maravilhoso E o batom que eu passei Antes que vocês me perguntem Eu usei esse aqui da Vult E a cor dele é A cor 03 Uma corzinha rosinha super lindo Como eu já pisei bastante nos olhos Eu quis deixar toda a atenção no olho E fazer uma corzinha mais de leve na boca Então eu optei por esse batom aqui, tá? Mas aí fica a critério de vocês Se vocês quiserem um bocão também Pode tacar em um batonzão super vibrante Que também vai super bem Bom, meninas É isso Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Já dá o seu like aí Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrita E não esquece de ativar o sininho, tá? Isso é muito importante Pra vocês receberem todas as notificações Deixa aqui no comentário O que você achou da maquiagem E se pode ou não servir de inspiração pra você Se vai aí com o seu estilo Um beijo e até a próxima Tchau! 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 Tchau!